Boa tarde pessoal, estamos aqui então ao vivo nesta quinta-feira, não, quarta-feira, 27 do nove, às 17h30 exatamente, conforme combinado, para fazer essa transmissão onde a gente vai conversar um pouco sobre alguns fatos de ontem, a condenação do ex-ministro já desceu por 30 anos e 9 meses, no TIF4, a absolvição do João Vacari nesse mesmo processo, a carta do Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, para o PT, onde ele manifesta a sua intenção de se desfiliar do partido e ao mesmo tempo o castigo imposto, castigo porque quem não pode dormir fora de casa, só pode dormir no seu quarto, é um castigo, não é exatamente uma prisão, o senador Aécio Neves continua tendo boa parte da sua liberdade, mas não pode mais sair à noite, ele vai ter que ficar na sua casa com sua esposa, enfim, e a gente vai tentar conversar sobre essas três coisas, para a gente começar enquanto a gente vai esquentando enquanto todo mundo vai chegando, vamos fazendo assim, vamos dando um oi aí e dizendo de onde você está, para a gente anunciando aqui e esperando mais gente chegar para poder começar de fato e de direito essa transmissão, enquanto isso eu procuro aqui no site da Fórum, nós já somos em 55 pessoas, vamos lá, da onde você está, Inês de Curitiba, o Valmor Steadley, diz que a impressão que ficou a época do Mensalão em face da prisão do deputado José Dirceu, abusada por um chefe de cadrilha, nunca admitida, que o Lula teria tolerado em nome de uma causa maior essa questão, é um debate a ser feito, Sônia Kemp, de São Paulo, capital, quem mais, quem mais, a gente é muito mais gente aí, vamos dando um oi para a gente ir esquentando a tropa aí, vamos colocando as questões também, Nazário, de Goiás, é Goiás ou é Goiânia? Lídia Macedo, na verdade, Ana Lima, pé de liberdade, José Dirceu, vamos lá, vamos dando uns ois aqui para a gente saber de onde vocês estão e ao mesmo tempo a gente ir talvez recebendo perguntas e questões, Cidinha Leite, quem não tem padrinho morre pagão, Aessinho não vai para a prisão, isso daí dá até, dá até música de carnaval, Rejane Medeiros de Natal, Liz Barbosa de Foz do Iguaçu, Paraná, às vezes as pessoas acham que um veículo como a fórum não tem capilaridade, vocês estão mostrando aqui na prática de quantos lugares, de quantas cidades do Brasil e na outra transmissão que a gente fez, de quantos brasileiros fora do Brasil leem e assistem essas nossas transmissões. Bom gente, eu vou começar aqui então pelo Merchando Bem e aí depois a gente vai propriamente para o tema amanhã, amanhã, quinta-feira, no Sesc Pinheiros, eu vou estar ajudando lá numa mesa de debates de um evento organizado pela editora Boitempo sobre os 100 anos da Revolução Russa, eu imagino que se você chegar antes você consegue comprar ingressos, deve ser um evento realizado no Sesc, em geral os ingressos são muito baratos, eu vou estar mediando a mesa que vai tratar sobre a questão da União Soviética e o Brasil, é às 14h, a conferência é da Anitta Prestes, para quem não sabe, a filha do Luiz Carlos Prestes com a Olga Benário e essa palestra dela vai ter comentários do Luiz Bernardo Pericaz e do Antônio Carlos Mazeu. E então eu fiquei muito contente de ter sido convidado mais uma vez pela Boitempo para contribuir nesses debates sempre muito pertinentes que a editora organiza, ela faz seminários com temáticas de esquerda que de alguma forma aprofundam questões, esse é sobre os 100 anos da Revolução Russa. Boitempo, quem mais deu um oi aqui para a gente já começar, porque o tempo de Jauma Santos do Rio, um abraço de Itapus, Goiânia, 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 Pernambuco pelo que eu estou entendendo, eu não conheço, é isso mesmo Carlos Augusto? E, bom, outras pessoas estão mandando um oi, dizendo de onde estão. Então, eu vou começar pelo personagem central do dia de ontem, a meu ver, que foi o Antônio Palocci. Por que eu julgo que o Palocci foi o personagem central? Porque, primeiro, é muito curioso verificar que em todo momento que tem alguma notícia, notícia, digamos, positiva para o Lula, para o PT, pesquisas, rapidamente se produz algum fato muito forte para que aquela notícia, digamos assim, não mereça destaque. Como também, de alguma maneira, acontece quando tem alguma notícia muito ruim para o PSDB. Pode ser mera coincidência, eu não quero aqui entrar naquela história de teoria da conspiração, mas ontem era obrigatório, de alguma forma, destacar na cobertura da mídia tradicional o fato de que o Aécio Neves teria sido condenado a ficar, passar as noites na da sua casa, a um recolhimento, determinado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Mas eis que, logo depois dessa condenação, surge uma carta do Palocci, muito provavelmente negociada com o juiz Sérgio Moro e com os procuradores da Lava Jato, onde ele, entre outras coisas, diz que chama o PT, se o PT não chama, mas indica que o PT seria uma seita, diz que, entre outras coisas, o partido estava deixando se tornar uma seita, porque acreditava numa pretensa divindade que era o ex-presidente da República, que ele serviu por um mandato e, com profundas críticas nessa mesma carta, a ex-presidenta da República, de quem ele foi ministro da Casa Civil por um período. O Palocci é um personagem bastante controverso há muito tempo, ele não é um político iniciante, ele sabe exatamente a dimensão das suas declarações. Quando ele, no seu depoimento ao Sérgio Moro, falou impacto de sangue, ele tinha exata dimensão de que aquilo se tornaria, aquele termo seria utilizado nas manchetes. Um político com a história do Palocci, com a sua experiência e trajetória, que passou por uma prefeitura, por dois mandatos, praticamente um mandato meio grande, como é a prefeitura de Ribeirão Preto, que teve alguns mandatos de deputado estadual e federal, que foi ministro importante de um governo, que foi coordenador de campanha eleitoral, ele participou, por exemplo, de inúmeras, de inúmeras sessões de pesquisas qualitativas. Ou seja, aonde você procura, por exemplo, nessas pesquisas, você procura slogans, você busca palavras que podem ser utilizadas, palavras fortes que podem ser utilizadas em debates, você pensa em como responder alguma acusação de forma a colocar dúvida na cabeça do eleitorado. Então, o Palocci é uma pessoa profundamente atenta a esse tipo de terminologia, de tags, vamos dizer assim, usando um termo mais do nosso universo digital. Então, assim, uma pessoa como ele nunca falaria em pacto de sangue entre o Lula e o Emílio Odebrecht, sem saber que aquilo seria utilizado de forma muito forte pela mídia contra o Lula. Isso no primeiro depoimento que ele deu. E, nessa carta, ele não usaria esse termo seita e divindade, extraindo de todo o debate da carta apenas esses dois termos, que me parecem termos chaves, hashtag chaves, daquele panfleto de alguma forma, sem que aquilo, sem que tivesse absoluta consciência do que aquilo significava. Bom, eu conversei com algumas pessoas acerca do caso Palocci antes dessa carta de ontem, e o que eu pude, de maneira, assim, extraído do que seria a delação dele antes de ele vir a fazer e mesmo depois que ele deu o depoimento ao Moro, é que ele tem duas preocupações. Uma preocupação muito objetiva é negociar preservação de patrimônio ou de parte do seu patrimônio. E a segunda é a diminuição de sua pena. E ele, então, está buscando, nesse acordo com o Ministério Público e com o juiz Ságio Moro, talvez de forma indireta nesse caso, a gente não sabe, né? Depois de tudo que o juiz Levastista mostrou de negociação entre réu, juízes, procuradores, que depois viraram advogados, enfim, o que a gente desconfiava, de certa forma, está vindo à tona, o que está claro é que essas duas peças têm por objetivo melhorar significativamente a delação dele. O Palocci está negociando. É direito dele fazer essa negociação, mas é também direito daqueles que estão sendo vítimas dessa negociação dele se defender. É preciso ter claro que, assim, ele não apresentou até o momento nenhuma prova. E a única declaração com sentido de prova oferecida pelo Palocci nessa sua carta foi de uma reunião entre ele, a ex-presidenta Dilma, o ex-presidente Lula e o Sérgio Gabrieli, onde o Lula teria solicitado que fosse feita a operação das sondas da Petrobras e que aquilo resultasse numa quantidade de recursos que, segundo ele, seriam ilícitos. O Sérgio Gabrieli desmentiu isso hoje, dizendo que a reunião a que o Palocci refere ter sido realizada em 2011 foi em 2010 e disse que isso é comprovável pelos arquivos do Palácio do Planalto. Então nós temos duas versões aí, uma do Gabrieli e uma do Palocci. Se o Palocci já errou, depois de tanto tempo preparando-se para uma delação no locus, no ambiente, na data do evento a que ele se refere, para a discussão de um esquema de propina, sua delação já começa a ficar um tanto mais questionável do que nesse momento. Outra coisa, a delação do Palocci está muito parecida, e a gente que acompanhou isso pode perceber, com a do Delcídio. E a do Delcídio depois vem sendo descredibilizada, inclusive, pelos próprios procuradores, percebam. Mas ela serviu de propaganda. E aqui o Antônio Marcos está chamando a atenção para uma coisa aqui, que seita e divindade são vocábulos da igreja do Dalagnou. De fato, esse vocabulário não é um vocabulário do Palocci. Quem conhece o ex-ministro Antônio Palocci sabe que ele é muito prudente no uso das palavras, sempre foi, e ele cresceu na burocracia petista e depois nos governos do Lidium exatamente por isso. Por tomar muito cuidado com o que diz, por ser muito zeloso em relação à mídia. Eu me recordo, por exemplo, dos momentos do Mensalão, que o CQC tentava abordar o Palocci em alguns programas. Então, sabia-se que o Palocci ia a Fiesp e ia lá um repórter do CQC para falar com ele. Ele nunca deixou que o CQC falasse com ele usando uma estratégia muito simples. O Palocci pegava o celular e ficava fingindo que estava falando no celular e passava pelos repórteres do CQC sem sequer piscar e sem sequer ser grosso. Ou se precisar afastar, sem dizer não falo com vocês. Ele simplesmente fingia que estava falando no celular. É uma pessoa muito bem treinada, do que a gente chama... Ele deve ter feito todos os cursos de mídia treino, inclusive por conta das funções que ocupou. Em resumo, ele tem objetivos muito claros, está fazendo uma delação muito calculada, está tentando tirar o máximo desse acordo com o MPF e com o Moro e isso vai custar caro, talvez, para o PT e para o Lula, porque também é inegável que ele alcançou, dentro da hierarquia petista e mais, talvez, da burocracia governamental, cargos muito altos. Então, do ponto de vista simbólico, a despeito do Palocci, se há muito tempo, se é uma pessoa bastante questionada dentro do PT, do ponto de vista simbólico externo, a imagem dele está muito colada ao PT, ao Lula e a personagens do partido. Então, é um constrangimento, sem dúvida, lidar com uma situação como essa, um constrangimento para o Lula. Vocês podem ir comentando aí, mandando perguntas. Tem aqui o Cleomar dizendo que o Palocci mudou de advogados e pegou os mesmos que têm esquema na Lava Jato. E aí ele está esperando que o Tacla Duran tenha provas para mostrar a sujeira das delações negociadas. Essa questão do Tacla Duran, inclusive, a gente pode jogar para um próximo programa aqui nosso. De fato, a gente precisa entender melhor essas denúncias do Tacla Duran. Em relação ao Palocci, eu queria lembrar de mais dois episódios aqui para entender um pouco a personalidade dele. O Palocci, ele cresceu na hierarquia petista com a morte do ex-prefeito Santo André, Celso Daniel, que coordenava o programa de governo. Ele assume a coordenação do programa de governo e, de alguma forma, quem estava naquela coordenação antes do processo eleitoral começar, em 2002, acabou ganhando naturalmente, porque para coordenar um programa de governo você tem que conversar com diferentes setores. Entre esses setores, você tem que falar com os empresários, com os banqueiros, ou seja, com os setores, digamos, do establishment nacional. E o Palocci já tinha uma relação com eles desde Ribeirão. Ele governava uma prefeitura importante do PT. E como, quando você faz projeções e cenários futuros, e banqueiros e empresários fazem muito isso, eles olham aqui e falam, olha, tem ali o pessoal do PT, que pode ser que um dia esse pessoal chegue à presidência da República. Quem são as pontes dentro desse partido? Como devem ter feito, no caso da Marina Silva, num dado momento, na eleição passada, como já devem ter feito com o Eduardo Campos. Então, você estabelece as pontes para conversar. O Palocci passou a ser uma dessas pontes. O Breno Altman contou um episódio entre o primeiro e o segundo turno, recentemente, provavelmente ele estava nessa sala, onde o Palocci teria saído para discutir com banqueiros que estavam pressionando muito para que o Lula, depois mesmo daquela carta aos brasileiros, assumisse o compromisso de um superávit primário de 5%. O Zé, o Lula, achavam aquilo exagerado, e outras pessoas ali que estavam na coordenação da campanha. Mas a pressão que vinha do setor financeiro era muito grande, no sentido de dizer assim, olha, se vocês não assumirem, a gente vai com tudo para tentar derrotar o Lula nesse segundo turno. Isso em 2002. O Palocci teria saído com a missão de negociar, então, que isso não era possível. E voltou dizendo o seguinte, olha, gente, é o seguinte, eu fui lá, conversei com os nossos amigos banqueiros, e eu tenho que dizer para vocês que eu tendo a concordar com eles. O Zé desceu, deu um pulo na cadeira e falou, vem cá, você foi negociar com os banqueiros em nosso nome, ou você voltou, ou você veio aqui para negociar com a gente em nome dos banqueiros. A quem você representa. Enfim, isso antes do processo eleitoral. De alguma forma, no governo Lula, o Palocci, isso, eu estou falando não porque agora eu tenho conversado com pessoas, mas na época eu conversava com pessoas sobre isso, ele já representava o sistema financeiro dentro do governo. O Palocci, por exemplo, foi contra naquele 2003, em 2003, por uma negociação melhor do salário mínimo à época. E na época o ministro que estava naquele processo de negociação, me disse o seguinte, é muito duro negociar com o Palocci, e ele era um ministro que se posicionava contra, eu acho até que posso falar o nome dele, que era o Ricardo Berzoini à época, não tem mais segredo esse tipo de história, ele estava ali numa negociação, num embate com a área econômica, ele defendia um reajuste maior ao salário mínimo, e ele disse assim, é difícil você convencer o cacique numa situação dessa, porque o pajé diz que vai chover, vai chover fogo, se a gente conseguir dar esse aumento do salário mínimo. Ou seja, o pajé falava em nome de quem? Das divindades, ou seja, do setor financeiro. E o tempo todo usava essa interlocução com o setor financeiro para constranger o governo, em especial o ex-presidente Lula, e depois provavelmente a presidenta Dilma. Esse papel dele foi consentido, claro, o Lula consentiu isso, e sabia que de alguma forma precisava de pontes com o sistema financeiro, porque senão poderia ter caído. É muito fácil hoje também cobrar o Lula, por ter permitido uma pessoa como Palocci no governo. Mas não foi só o Palocci que foi para o governo, não será ele o primeiro e nem o último representante desses setores do Estado, a participar de governos na esquerda, no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Mas como o uso do cachimbo em torta boca, o Palocci foi nesse percurso mudando de personalidade. De uma pessoa que tinha compromisso com o lado de cá e negociava com o lado de lá, ele se tornou uma pessoa do lado de lá, com os hábitos das pessoas do lado de lá. E isso ficou muito evidente quando veio à tona o patrimônio do Palocci, já naquele começo do segundo mandato de Lula, quando ele era ministro da Casa Civil, e se viu ali que ele fazia consultorias milionárias, que o apartamento que ele tinha em São Paulo era um apartamento de dono, de milionário, era um apartamento, sei lá, de 5, 10 milhões de reais, eu não lembro os valores agora, mas era uma coisa assim, chocante, para alguém que tinha nascido como médico, nascido não, nascido para política, como médico em Ribeirão Preto, e de repente tinha se tornado essa pessoa com tanto patrimônio. Muita gente do PT, isso é a bem da verdade, tem que ser dito, questionava o Palocci, já não enxergava como alguém do partido. Então, essas, agora só virada total de lado, e essa denúncia que ele fez, não é algo absolutamente surpreendente, eu acho que tanto quanto o Delcídio, quando o Palocci foi preso, muitos petistas já sabiam, já imaginavam que ele ia partir por uma delação, mas também deve ser entendido esse processo no sentido de que é preciso estar mais atento com aqueles que estão aí a se alimentar do produto da luta e da construção política de um campo progressista que às vezes perde muito quando esse tipo de coisa acontece. Gente, eu estou aqui aguardando perguntas de vocês, eu não sei se chegou alguma coisa, a Adri está aqui do meu lado, eu não consigo falar e acompanhar ao mesmo tempo, mas vamos mudar de página. Agora, saindo do Palocci, eu vou falar um pouco sobre o Zé Grisseu, de forma muito rápida, eu tenho tido notícias do Zé, e nesse processo de receber notícias dele, antes mesmo dessa sua condenação de 30 anos e 9 meses, eu fiquei sabendo que ele esperava exatamente essa quantidade de anos e desconfiava que o Vacari seria absolvido, ou seja, o Zé está muito consciente do processo a que ele está submetido, ele não tem nada a ver com o Palocci, aliás, quem conhece um pouco melhor essa nossa história política recente deve se lembrar que quando começa o processo do Mensalão e o Zé Grisseu passa a ser alvo pelas declarações do Roberto Jefferson, dentro daquele cenário lá em 2005, o Palocci, que disputava internamente poder com o Zé, começa a sugerir ao Lula que era a hora de jogar o Zé da Canoa, que se o governo caminhar bem, o Zé seria melhor que o Zé saísse do governo, isso daí basta vocês fazerem pesquisa de jornais da época, vocês vão encontrar muitas referências a isso, tinha um núcleo duro da política ali, que se não me engano era o Palocci, que discutia uma, o Lula sempre teve um núcleo onde ele conversava mais as decisões que ia tomar, o Zé participava, o Palocci, se não me engano o Jacques Wagner e o Zé Márcio Tomás Bastos, Gush, eram umas 5 ou 6 pessoas, eu não me recordo se a Dilma era uma delas, e o Palocci quando percebeu aquilo começou a jogar a história de que não dava para o Zé continuar, que aquilo afetaria muito o governo e num dado momento isso também vazou para a mídia naqueles dias, quando a situação ficou mais pesada, o Zé já tinha saído do governo, já tinha retomado o mandato, depois ele veio a ser caçado e o que acabou permitindo e abrindo as portas para que ele pudesse ir para a prisão de maneira mais rápida, o Lula se tornou alvo central, depois o castigo veio a galope e o Palocci também se tornou alvo, mas o Lula no primeiro momento foi e o Fernando Henrique soltou uma possibilidade ali de acordo, o Lula não se candidatava à reeleição e estaríamos resolvidos, terminava o mandato e o PSDB daria um fôlego para que aquele mandato expirasse de forma a não não haver impeachment, porque já havia ameaça de impeachment do Lula naquele seu primeiro mandato, isso não é tão novo como parece. E o Palocci defendeu esse acordo, o Palocci defendeu esse acordo e quem mandou o Palocci se calar numa reunião dessas foi o ministro da justiça, Márcio Tomás Bastos, ele falou, Palocci, eu não admito que você fale isso na frente do presidente, eu não sei o que o presidente acha, mas eu acho isso uma desonra e deu um pitífico aquele clima e depois o Palocci viu que o Lula não teria gostado, tentou se redimir, ele é um cara, o Palocci é um cara muito esperto, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da alma dele, o filme sobre a eleição do Lula feito pelo, não sei se a Adriana pode me ajudar, que conta os bastidores da campanha de 2002, alguém que tenha visto aí, me mande o nome feito pelo filho do Itaú, lá do Moreira, Entre Atos, no Entre Atos vocês podem perceber como ele é liso, como ele já faz esse papel aí de alguém que está ali o tempo todo construindo um espaço, construindo alguma coisa, bom, então o Zen eu acho que é isso, ele tem dimensão, ele sabe o que que está vivendo, não precisa ter pena do Zé não, o Zé é alguém que não demanda a pena de ninguém e está vivendo esse momento histórico, sabendo exatamente o tamanho dele, o papel dele nessa história também, Entre Atos, aí obrigado Paula Gasparini, é isso mesmo, o Dami diz que o Palocci não tem princípios, aí de ser o tem não se vende, o Gilmar que o Palocci é o novo Cabancel, eu já vi muita gente falando disso aí, o próprio Zé de Seu teria dito, segundo algumas pessoas, que o Palocci é o cachorro, que é aquele cara que faz, ele é preso e antes de tomar um tapa na orelha, como se diz aí no popular, ele já sai falando assim, o que vocês querem que eu diga, na época da ditadura, essas pessoas iam para a televisão para vender a ideia de que os terroristas podiam fazer mal para o país, que eles estavam, que se não fosse o regime, a gente já teria explodido escolas, já teria atacado hospitais, nós temos a ideia de implantar o comunismo, então eles inventavam uma série de coisas, escreviam cartas e alguns davam até, gravavam depoimentos para fazer parte do marketing da ditadura, essas cartas do Palocci, a carta do Palocci e o depoimento do Moro, são peças de marketing da Lava Jato, se ele vai ter prova aqui e ali, se algumas das coisas que ele está dizendo é verdade, eu não estou nem discutindo isso, eu não tenho elementos para discutir todas as suas acusações, mas o que eu posso discutir com tranquilidade é que elas são sim peça de marketing de um projeto que é a destruição do PT e do Lula e que tem como principais articuladores o Ministério Público Federal em Curitiba e o juiz Sérgio Moro, tem ali, se não, não seria, o objeto não seria assim tão cheio de elementos de marketing, seria uma coisa mais tranquila, inclusive arrependida, seria um outro Palocci, se você quiser ler a carta, e você vai entender clara facilmente do que eu estou dizendo. Por fim, gente, a gente tem aqui mais um elemento dessa trinca que cada um tem uma história e essas pessoas não são as mesmas, uma aliência muito diferente, teve ontem aí a notícia da decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a decisão de recolher o senador Aécio Neves para dormir em casa no período noturno e ao mesmo tempo lhe tirar o mandato de senador. Bom, eu tenho, eu tenho muito cuidado para lidar com essas questões, eu sempre digo isso, e aí, às vezes, a gente até é mal interpretado, eu acho que não vale tudo na luta política, não vale nem para cá, nem para lá, nem para o meio, nem para cima, nem para baixo, a luta política tem que ser feita dentro dos princípios legais e tem que ter um senso ético mínimo. Você disputa, na disputa, você às vezes dá um empurrão para cá, um chega para lá, mas se você achar que vale tudo, é muito fácil você abrir precedentes que vão destruir esse próprio jogo. eu não sou advogado, não sou constitucionalista, manjo picas disso, mas respeito algumas pessoas, entre elas, o Pedro Serrano e um advogado que eu tenho também respeito, que é o André Rotacena, os dois ontem escreveram que entendem que a decisão da primeira turma do Supremo de tirar o mandato do Aécio, ela desrespeita os preceitos legais. Sendo assim, quer dizer, se isso de fato é desrespeito a despreito de ser o Aécio e eu acho que há muitas outras maneiras de de incrível, de assim, ele cometeu muitos muitos crimes que mereceriam investigação muito mais, digamos, detalhadas para que a gente tivesse provas contundentes e pudesse fazer a devida ação penal em relação a ele, se isso é verdade, não é bom, não é bom porque já foi aberto um precedente lá atrás com o Delcídio, o Delcídio não poderia ter sido preso daquele jeito, o Senado com o voto do Aécio Neves, vejam como o mundo da volta, o mesmo Palocci que mandou jogar o Zé Dirceu ao mar, depois foi jogado no episódio do caseiro, teve que sair do governo com uma campanha midiática também absurda em relação a ele e que ali ele já mostrou o caráter um pouco dele porque ele acaba quebrando o sigilo do caseiro naquele episódio, ele acabou complicando a vida de um personagem que poderia até falar, que é o Jorge Matoso que é o presidente da Caixa Econômica Federal, até onde eu sei, o Jorge Matoso teria o que falar desse episódio, ele foi enredado nessa história e perdeu muito ali da sua perdeu muito da sua respeitabilidade profissional naquela cena de quebra de sigilo porque ele era o presidente da Caixa, mas até onde se sabe as peças daquele tabuleiro não foram movidas por ele, e então nesse caso do Aécio o precedente que ele abriu no caso do Eucídio está valendo para ele agora parece que vai haver uma discussão no Senado evidente que o Aécio não é o Deucídio o Aécio tem muito mais amigos ali o Aécio faz parte ele é parte daquele corpo nesse momento tanto a Câmara como o Senado estão se vendo numa situação muito mais defensiva do que naquele momento onde o que importava era tirar Dilma a qualquer custo e então talvez aí o Senado dê uma resposta ao Supremo e a gente volte a ter um princípio de crise institucional de qualquer maneira qualquer maneira o que aconteceu com o Aécio agora quer dizer é vexatório você saber que ele tem que sair da cena política ele já estava articulando muito com o Temer ele já era uma peça importante na manutenção do Temer porque a despeito do Aécio nunca ter sido grande administrador ele nunca administrou nem a vida dele ele é um grande articulador político é isso quem o conhece diz ele é aquele cara que é agradável que conversa que sabe o nome da esposa do deputado que conhece história que conta piada que gosta de tomar uma com os caras que também não é mal nenhum enfim ele tem essa coisa do bom vivão e do brother do parça isso em ambientes mais fechados como Câmara Senado isso é muito importante em boa medida a Dilma não gosta que se diga isso mas isso foi um dos componentes que levou ao seu impeachment a Dilma tem muito pouca simpatia de ser agradável de ser brother que o Lula já tem e o Aécio também tem ele então pode ser que consiga ainda reverter isso então não dê isso como favas contadas não ache que assim é muito mais difícil colocar um tucano numa gaiola do que um elefante no fusquinha a gente já deve ter percebido por aí a despeito dele ter se tornado uma alma penada ele não tem mais nem 1% nas pesquisas de opinião pública ele ainda pode vir a resistir tem perguntas Dri? se não tem o Francisco Genivan Francisco Genivan fala alto Francisco Genivan Sampaio pergunta por que Palocci só foi criticado a partir do momento que soltou a língua e também sobre a reação da Glaze Lindbergh Humberto Costa de estar contra o afastamento de Aécio bom não sei Francisco é o seguinte se você está falando deste blogueiro aqui joga lá no meu google lá do meu blog na busca do meu blog Palocci isso é a quantidade de vezes que eu critiquei o Palocci desde o primeiro governo Lula eu era crítico contundente da política econômica do Palocci fui durante todo o primeiro governo porque ela implicava é é ela travava políticas sociais e quando o Palocci a inflexão do governo Lula do ponto de vista das políticas sociais se dá no momento que o Palocci sai as pessoas dizem foi ele que arrumou a casa eu tenho muita dúvida a respeito disso é ali que por exemplo os acordos do salário mínimo andam o destravo o Bolsa Família enfim muita coisa acontece daquele meio do primeiro governo Lula para diante quando o Palocci assume no no governo Dilma puta eu sou crítico contundente e quando aparecem as primeiras denúncias do Palocci eu me recordo que eu estava num debate se não me engano em Curitiba no blog e comprei tivemos uma discussão ácida eu e o Eduardo Guimarães que tinha um outro entendimento naquele momento eu dizia o Palocci tem que cair porque não se pode permitir que uma pessoa tenha tido no mandato de deputado construído ele tinha sido deputado fizesse aquelas consultorias sendo que ele tinha sido ministro da fazenda achava que aquilo não cabia do ponto de vista legal nem moral e que não podia se conciliar com aquele tipo de atitude em relação às outras pessoas elas precisam dizer eu já disse um pouco aqui que para partidos de centro-esquerda de esquerda você tem que ter também sempre pontos para dialogar com Adilá talvez o Palocci não fosse a melhor ponte hoje talvez isso tenha ficado claro mas eu não sei se qualquer pessoa que estivesse fazendo isso como um negócio ou como era o caso dele teria título diferente o João Santana também delatou ou seja o Palocci era ele não era mais um político político de um partido com compromissos públicos de uma ordem popular etc dentro do governo ele era alguém próximo do setor financeiro que tinha boas relações por conta da sua história política com o campo de cá e podia conversar com eles eu acho que é isso a segunda pergunta era qual mesmo? perdi aqui ele jamais deveria ter voltado no governo Dilma Maria José Pinheiro posso concordo em gênero número igual eu não sei se aquilo foi uma indicação do Lula ou se foi uma decisão da própria Dilma sempre ela teria a decisão mas aquilo foi de um grande equívoco de um grande equívoco é a Paula está perguntando se seus comentários são registrados sim claro Paula então imagino que estejam sendo registrados sim tem duas perguntas da Darly Chaves Brandão uma é porque o Moro não deixou o Palocci denunciar a mídia e os bancos e a segunda porque o PSDB está deixando o Temer acabar com o partido olha só o Moro não deixou o Palocci denunciar e veja bem ele fala aquilo na primeira delação e ali ele abriu a porta para poder delatar o Lula e o PT está claro isso está claro porque depois ele não fala mais nada disso ele fala olha eu poderia abrir mais um ano um ano e meio de investigação e cadê essa delação ali o Moro falou tá bom então fala do Lula e do PT ele falou então tudo bem então se eu me dá aqui se eu me preserva um pouco o patrimônio parece ter sido isso essa é a minha compreensão era uma senha para poder abrir o seu processo de delação porque assim eu tudo bem eu posso até não ter muita coisa do Lula e da Dilma mas posso produzir um ataque frontal e ao mesmo tempo posso não abrir a boca sobre essas questões aqui é o que parece e o que mais? a outra é porque o PSDB está deixando o Temer acabar com o partido o PSDB está amarrado no governo Temer gente primeiro que ele não é um partido com unidade é um partido cheio de divisões e aí ele está tem um setor que está dentro do governo o Alonso e o Lunes era ministro das relações exteriores tinha o Bruno que era ministro das cidades enfim tem lá cargos para tudo quanto é lado o Aécio tem uma multidão de cargos no governo Temer ele era ex-presidente do partido o Alckmin está um pouco mais afastado mas nem tanto o Pernomúcio o Marconi e o Perillo a mesma coisa está ali no governo então ele é comprometido com o governo primeiro porque ele tem cargos e segundo porque eles acham que o fundamental é impedir que o PT volte ao poder tem também uma pergunta do José Guimarães ele pergunta o PT falhou em não seguir a orientação de Brizola em acabar com a Globo? ele acha que nem precisava colocar com a Globo bastava não ressuscitá-la teve um reestratégico no começo do governo Lula e a Globo estava completamente endividada e não precisava ter tirado milhões do BNDES para salvá-la e aí a gente teria ampliado a democratização no Brasil o problema não é a Globo existir no Brasil o problema é o tamanho que ela tem e a forma como ela conduz o país de forma autoritária por conta do poder que tem mas gente deixa eu falar para vocês o seguinte merchando bem aqui o livro golpe 16 é um livro organizado pela fórum que tem um prefácio do Lula tem uma entrevista com a Dilma você pode comprar esse livro por apenas 35 reais ele tem artigo de vários blogueiros e cada vez que eu dou uma olhada nele aqui eu percebo o quanto a gente já dizia muito do que está acontecendo hoje inclusive do envolvimento internacional do que poderia acontecer com Lula bom tem artigos meus do Paulo Henrique do Paulo Nogueira que já não está mais entre nós do Paulo Salvador do Eduardo Guimarães do Gilberto Maringoni do Fernando Brito da própria Adriana de Lourenço que está aqui do Miro da Bia enfim recomendo porque é nosso porque quando você faz esse tipo de compra você ajuda no projeto da fórum também quero falar do livro do meu dileto amigo Denis de Oliveira que é a luta contra o racismo no Brasil a luta contra o racismo no Brasil é um livro também na mesma formato da edição em fórum com artigos do Denis da Eliette do Humberto Bersini do Marcio Farias do Paulino de Jesus Francisco da Rosane Borges do Silvio Luiz de Almeida da Tatiana de Oliveira que é aqui de Santos inclusive esse livro discute com cada artigo monta um pouco o quebra-cabeça dessa história da luta contra o racismo no Brasil esses dois livros fazem parte da coleção das edições fórum a gente está com outros livros aí no gatilho mas para poder continuar fazendo esse tipo de coisa nós precisamos aí que vocês nos apoiem às vezes comprando às vezes dando de presente para um amigo às vezes sugerindo a um colega para que leem às vezes até compartilhando na sua timeline mais alguma pergunta Adri? tem porque senão a gente já tem que ir embora daqui a pouco Lula será condenado Luiz Cláudio Moura pergunta ele afirma que Lula será condenado pelo TRF4 será que essa estratégia de fazer de conta que não haverá condenação não é ingênua ou equivocada? mas Luiz Cláudio eu não acho que tenha uma estratégia de fazer de conta não da minha parte pelo menos eu digo lá desde o começo que acho muito difícil o Lula ser candidato porque o golpe se completa com ele fora do jogo eleitoral de 2018 e se for preciso até eu não tenho dúvida que eles criam um jeito de criar um parlamentarismo esquisito para impedir que ele em ganhando a eleição tenha poderes como aconteceu com o João Goulart lá atrás a história se repete como farsa é muito engraçado e eu acho que a estratégia do PT se é disso que você está falando acaba sendo a única possível se o PT achar que o Lula não vai ser candidato ele não consegue defender o Lula a defesa do Lula passa exatamente por isso o Lula é candidato sem o Lula não tem jogo eleitoral democrático no Brasil e eu acho que muitas pessoas que dizem isso sabem dos riscos dele não ser candidato sem o Lula é possível forjar um candidato para a disputa de 2018 pelo PT se ele for definido já eu acho que fazer isso agora ou daqui seis meses vai depender de quão forte estiver o Lula ele é a única pessoa que pode chegar colocar a mão na cabeça de alguém votem nele então assim o Lula mais forte lá na frente não sendo candidato ele será forte para indicar alguém para a disputa se ele não estiver forte não adianta forjar alguém que esse alguém não vai conseguir se tornar forte em seis meses não sei se foi claro mas assim acaba sendo a única opção possível a meu ver a defesa do Lula nesse momento por aqueles que são seus partidários é isso são 18h15 a gente fez 45 minutos de live a gente está testando os horários testando esse formato também e eu quero criar com vocês uma comunidade a gente poder bater no papo quero que vocês sugiram tema sugiram perguntas evidentemente que eu não sou um falastrão não falo de qualquer coisa tem temas que a gente sabe mais tem temas que a gente sabe menos e podendo responder as questões fazendo aí uso das nossas atribuições porque como jornalista você acaba conversando com muita gente acaba tendo como como essa experiência também do debate político por ter participado de eventos de encontros de reuniões e a gente está à disposição para construir esse espaço de troca de conhecimento com vocês eu sei que muita gente que está acompanhando a gente tem muita história para contar também então passe às vezes por inbox se você não quiser passar de forma aberta eu estou aqui para tentar fazer essas pontes algo mais? acho que é isso então é isso pessoal um beijo a todos com muito carinho até um próximo Fala Rovai onde a gente na verdade não só fala a gente ouve a gente ouve a gente ouve